Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra DJ7W, solta a putaria porra É com eles mesmo que eu me satisfasse dentro de dinheiro Preferia vender meu corpo do que roubar, né? Horace é o futuro esperado Eu consigo puta, um dia eu não vou Puta eu sou caralho, eu sou puta Não, não concordo Ela paga de difícil, mas é interesseira Quando vê dinheiro, ela transa a noite inteira Quando vê dinheiro, ela transa a noite inteira Então a noite é cabaré, tô te passando a fita A noite é cabaré, vou te passando a fita É por dinheiro que ela dá periquita É por dinheiro que ela dá periquita Então a noite é cabaré, tô te passando a fita A noite é cabaré, vou te passando a fita É por dinheiro que ela dá periquita, é por dinheiro que ela dá periquita É a camisa 10 aí pra ele, porque ele, porque ele, porque ele merece E hoje é mais um dia de trabalho Um cliente acaba de chegar Preciso do dinheiro da profissão Da profissão é profissão Eu consigo puta e o dinheiro não vou Puta é o seu caralho, eu sou puta Não, eu comparto Ela paga de difícil, mas é interesseira Quando vê dinheiro, ela transa a noite inteira Quando vê dinheiro, ela transa a noite inteira Então a noite é cabaré, tô te passando a fita A noite é cabaré, vou te passando a fita É por dinheiro que ela dá periquita, é por dinheiro que ela dá periquita Então a noite é cabaré, tô te passando a fita A noite é cabaré, vou te passando a fita É por dinheiro que ela dá periquita É por dinheiro que ela dá periquita É a camisa 10 aí pra ele Porque ele, porque ele, porque ele merece E o tipo de fraque de São Paulo Horace é o futuro esperado